Abertura Limoso Coração Sempre lírico Choroso Eterno Visionário Meu amigo Das bandas Do poente Lamentoso Quando só Vermelho Vai ter Comigo Nada é Mais grande Nobre Doloroso Do que tu Vasto E úmido Jazigo Nada é Mais triste Trágico E profundo Ninguém Te vençou Te venceu No mundo Mas Também Nem Te pude Consolar Tu és Força Arte Amor Por excelência E contudo Eu vou aqui Em confidência A música Mais triste Que o mar Te pude Te pude Te pude Te pude Te pude Te pude Eu Em Nada é mais grande, nobre e doloroso, do que tu Vasto e úmido, já sigo, nada é mais triste, trágico e profundo Ninguém te vençou, te venceu no mundo Mas te amei, quem te pude consolar Tu és força, arte, amor, pura excelência E contudo, ouvo aqui, em confidência A música mais triste que há A música mais triste, trágico e profundo